Vamos lá, um homem morreu depois de ser baleado enquanto curtiu um baile no Morro da Garrafa, na capital Vitória, na manhã dessa segunda. Você vai entender que história é doido, que o povo lá teve que socorrer o cara. Balança. O clima estava aparentemente tranquilo na manhã dessa segunda-feira no Morro da Garrafa, em Vitória. Mas durante a noite, moradores disseram que além dos fogos de Ano Novo, os barulhos que chamavam atenção eram os dos tiros. Aí, maior bagunça no Morro da Garrafa, a noite toda, o bicho pegou pipocando a noite toda. Um homem acabou baleado. Segundo a polícia, ele foi atingido por pelo menos 10 disparos. Testemunhas contaram que o homem foi baleado pouco depois das 7 horas da manhã dessa segunda-feira. E foram os próprios moradores que o trouxeram até aqui, olha, ao pronto atendimento da Praia do Suá. Segundo o boletim da Polícia Militar, a vítima já estava sem sinais vitais quando chegou ao PA. Diz ainda que o homem estava no baile de Ano Novo, que aconteceu no local, com a namorada, que não foi identificada. Familiares estiveram no PA nessa manhã e tentavam entender o que aconteceu. A Polícia Civil investiga o caso. O que a Larissa trouxe, a gente não pode informar sem saber de uma fonte oficial ou da Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública. O caso é o seguinte, o cara estava com a namorada, morro da garrafa, estava tendo lá um Deus nos acuda, o pau quebrando de quino. Bom, o seguinte, a galera na comemoração. E do nada, os caras sentaram um aço para cima desse cara. Gente, não foi um pipoco só não, foram vários, mas foram sem dó nem piedade. Quem estava lá nesse Deus nos acuda, pega o camarada e leva para o pronto atendimento. Então a gente não pode informar o que foi relatado por quem estava ali, que ele já teria chegado sem sinais vitais. A gente não pode informar que esse cara talvez tenha morrido. Talvez receba, vamos torcer que ele receba o atendimento e esteja ok. Agora, entender por que que partiram para cima desse cara. Ele estava com a namorada, gente. E quem foi, não foi para dar um tiro só não, foi para derrubar o cara mesmo. Para mandar para o caixão. A Polícia Civil informou que esse caso será investigado pela Delegacia de Obscídio e proteção a pessoa. Até agora, nenhum suspeito, nenhum filhote, capiroto, foi para o cadeado. Está preso, foi trancado. É importante dizer para você, morador do Morro da Garrafa, que qualquer que seja a informação, se isso foi injustiça, o que é que a polícia precisa saber, está aí o desdenúncia. Gente, não foi execução pura e simplesmente. O cara foi. Mas soltaram o pipoca e sentaram o asco com força para cima dele.